Ele nasce com amor pelo São João e hoje a gente comemora essa data de tanta alegria em casa e a gente fez aí um desafio também a um cordelista muito conhecido, Chiquinho do Alemar. Nós pedimos pra ele produzir um cordel especial para o São João nesse período e ele vem com uma reflexão também muito importante. Em tempos de pandemia é melhor ficar atento, se cuidar, ficar em casa, cumprir o isolamento, pensar em nosso futuro e esquecer esse momento. Vamos cuidar da família e seguir sempre em frente. Quando isso tudo passar, vai ser tudo diferente. Será grande aprendizado e um mundo mais consciente. Aqui no nosso estado seguimos a tradição. A nossa cultura é forte, o povo aqui tem paixão. Sabemos da importância de festejar o São João. Esse ano é diferente por causa da pandemia. Nós vamos dançar em casa, com paz e com calmaria. Para o nosso arraial, transbordar de alegria. A festa vai ser bonita, vai ser muita animação. A cultura popular é a voz do meu sertão. Em Sergipe nunca falta forró, comida e quentão. Deixo minha gratidão aos profissionais de saúde Que estão na linha de frente, com fé, coragem e atitude. Cuidando dos nossos doentes para que esse quadro mude. Enfermeiros, cientistas e os médicos em geral Que tratam os nossos doentes do início até o final Que buscam na medicina Uma cura, uma vacina Para nos livrar desse mal Fique em casa, não se exponha Evita aglomeração Respeite a quarentena Siga a orientação Cada um faz sua parte e evita a infecção Fique em casa, desgrama Ó, tem que ser o Chiquinho, hein? Chiquinho, muito obrigada Valeu a reflexão aí, Cordel, né? E é importante a gente valorizar Esses nossos artistas maravilhosos, viu? Que orgulho que eu tenho do meu Sergipe!